Fala aí galera, começa hoje uma nova saga aqui no meu canal do YouTube Algo que eu pensei que seria bem legal de fazer, já que eu me considero um especialista em skins hoje em dia E visto pesado em skins de CSGO, realmente eu tenho skin in the game Como vocês estão ligados recentemente aí, emprestei skins pra pro players e gostei do resultado que isso gerou, sinceramente O mundo inteiro pode ver as minhas skins, acho que eu vou investir ainda mais E quero colocar um foco mano, quero colocar um foco de ter o maior inventário do mundo É uma missão grande e pra isso que eu inicio essa minissérie aqui no canal em busca do maior inventário de CSGO do mundo Eu acredito fortemente que o maior colecionador de CSGO é da China E eu e minha equipe vamos analisar diversos inventários, vamos precificar os inventários em planilhas tá Não vou fazer nada de uma maneira não profissional Só que nessa série, além de mostrar o inventário mais caro do mundo, quando a gente descobrir que honestamente hoje, assim, eu não sei qual que é Eu também vou mostrar diversos inventários que estão aí bem ranqueados, que estão entre os 10 e 20 inventários mais caros do CS Eu queria começar com o inventário dessa pessoa, eu nunca tinha mostrado pra vocês Esse cara fez um craft também, faz dois anos, eu tenho certeza que é um inventário que vale milhões Vamos que vamos Bom pessoal, esse aqui é o Apocalipse, ele já teve um nome chinês aqui muito louco Tudo indica que ele tem conexão com colecionadores da China, então ele também tá ligado aí nas skins high tier do CS Olha lá, tem uma galera comentando em chinês aqui no perfil dele Não podemos tirar conclusões aí precipitadas, aparentemente ele mora em Londres E ele já deixa aqui no destaque, mano Alpes, velho, Alpes, vamos chegar nelas Pô, por que que eu quis começar com o inventário desse cara? É simples, mano Quero, na verdade, analisar todos os inventários de grandes colecionadores do CSGO E eu já selecionei aqui as skins mais caras dele pra ficarem na primeira página usando aí a minha extensãozinha Não tem muitos itens aqui nesse inventário, mas são itens muito loucos Vamos começar pelo que deve ser o mais caro, né, mano? O cara tem uma Dragon Lore e Souvenir, galera O difícil das Dragon Lore e Souvenir é determinar o preço delas, tá ligado? O preço exato, mas por essa daqui se tratar de uma Dragon Lore e Souvenir e Minimoware com adesivo da nave, mano Deve tá valendo uma nota hoje Claro, acho que não chega a um milhão de reais, tá, galera? Mas perto desse valor, podemos falar aí entre 500, talvez 700 mil reais Tudo depende do comprador Essa skin aqui no futuro é uma skin de um milhão, velho E eu gostei aqui do posicionamento dos stickers Por quê? Na V maior que Counter Logic Então a Counter Logic ficou aqui escondida O adesivo do Sized ali, né, no Scope, mano É o melhor posicionamento, basicamente A assinatura do player Ou então o adesivo do time principal na mira ali da Alpe, né Muito massa, velho Muito bom o gosto aí que esse cara tem Vamos usar esse Factory New, né Porque não, provavelmente devem combar com essa faca aqui, mano Vai, vamos ver se é melhor que o meu Esse é o meu combo E esse é o combo dele Caraca, mano Irado demais, velho Ainda mais essa animaçãozinha da Skeleton ali Louca, hein Não é a melhor Skeleton do mundo, tá Entre as melhores Vamos ver Primeiro, segundo, terceiro Quarto melhor Pattern Esse daqui 681 Assim, difícil eu falar um valor exato pra essa faca, né 0.19 Eu encontrei no mercado da China uma faca muito similar a essa que a gente tá vendo Que o mesmo Pattern 681 Um float um pouquinho maior E ela tá custando 250 mil reais Esse é o preço de listagem Então provavelmente eu diria que essa faca aqui não deve custar muito mais do que 300 mil Bom, a luvinha eu não falei o preço dela, né Mas hoje a mais barata dessa luvinha tá custando 100 mil reais, galera É, mano, o cara não é nada pobre não, velho O cara tem skins insanas Tem mais umas coisas no inventário dele, ó Butterfly Emerald Mais o que? 80 mil? Deve tá custando essa faca hoje Howl, cara Olha isso daqui, mano Não foi por causa dessa Howl que eu quis fazer o vídeo do inventário dele Na verdade, o motivo do vídeo eu vou contar daqui a pouco É uma das skins que ele tem que ele mesmo craftou Mas, cara Essa Howl deve valer uma nota, mano Levando em conta que cada um desses Reasons Souls tá custando 200 mil Então a gente tem 800 mil reais aqui em adesivos Cara, é uma skin que deve valer perto de meio milhão Muito louca Eu não tinha prestado atenção nessa Howl Eu achei ela muito louca Porque assim, o Reason, quando ele tá aqui nesse efeito um pouco mais laranja Parece que ele combina com exatamente ali o lobo da Howl, né, mano Muito massa Aí não satisfeito, ele tem uma segunda Howl, mano Essa é aquela famosa Howl com dois Titans atrás, né Igual eu já tive, 0.059 Só que essa recebeu dois Hellraisers Então apesar de ser uma skin duplicada Ela não é igual aquelas outras, né Que só tem dois Titans E alguém decidiu colocar dois Hellraisers aqui nela O valor dessa Howl sem os dois Hellraisers estaria por perto aí De 140 a 145 mil reais Adicionando aí esses dois adesivos Podemos colocar pelo menos uns 20 mil 30 mil a mais aí na conta E tem mais uma AWP Dragon Lore aqui, cara Essa daqui é uma fake souvenir Podemos dizer assim Na real, ele não tentou fazer uma fake souvenir, né Ele só colocou quatro adesivos do QNS de campeonatos diferentes E acredita ou não, essas AWPs assim Elas são muito valorizadas, muito desejadas, tá Principalmente quando se tratam de adesivos que hyparam, né Adesivos dourados que hyparam por serem bonitos, cara Como é o caso aqui dos Cracov 2017 Que a gente tá vendo ali É um dos adesivos dourados do QNS mais caros que existe Carambite, safira Aqui é o que eu gosto pra caramba, mano Saudades de ter uma dessa aqui no inventário, sinceramente Por se tratar de uma Pixel Corner, né Podemos tá olhando aí pra uma faca de perto de 50 mil reais A última vez que eu tive uma Carambite Safira Era bem parecida com essa E eu gostava bastante, mas Blue Jay é a Blue Jay, né, mano Não tem nem como comparar, velho Bom, até agora, galera Eu acho que a gente já tem aqui Mais de 2 milhões de reais em skins E tem mais coisa ainda, tá Essa era a skin que eu queria chegar, mano Já tem uma gangue Não, peraí, mano Peraí, vamos olhar isso aqui Esse cara, ele tem uma skin única no mundo, galera E esse foi o motivo de eu colocar o inventário dele aqui Nessa nossa minissérie Onde a gente vai buscar o inventário mais caro do mundo Porque ele tem a nova Alp Gangner do CSGO Não tão nova assim, né Mas ele tem ela com o iBuy Power de Scope, cara Isso aqui aconteceu há 2 anos atrás Logo quando essa Alp aqui foi lançada Eu fiz vídeo Eu não entendi o porquê desse cara ter colado um iBuy Power rolo Numa gangue com post tão alta Ele podia ter conseguido uma Gangner com 2 zeros após o ponto Como aquela ali do Titan Hollow Que é a top 9 atualmente do mundo Mas ele decidiu fazer uma Gangner normal E não tem problema nenhum Porque ficou linda do mesmo jeito Mano, esse cara tá segurando essa Alp há muito tempo Porque você liga só Realmente só existe uma Gangner com o iBuy Power Basicamente foi o cara que dropou a Alp, né Esse cara não é colecionador, não é nada Ele dropou a Alp E aí o Apocalipse, que é o cara que a gente tá vendo Aplica o iBuy Power dessa Alp, velho O cara é muito louco, mano Na moral, velho Eu quero ver se no perfil dele Tem captura de tela fazendo isso Vamos ver Ixi, não é apropriado O que é isso aqui, mano? Esse chinês, velho Puta que pariu Borra aí, mano Borra totalmente, mano O que é isso aqui, mano? Tudo que tá no perfil desse cara Tem que ser borrado, mano Bom, percebemos aí que além de Skincess Ele também gosta de anime, né, velho? Não sei nem se pode falar essa palavra aí, mano Anime, vai Troca anime É por anime Bom, vamos ver o que esse cara já fez aqui no passado, galera Ó, aqui, mano Chegamos onde eu queria chegar Ele pegou essa Gangneer aqui O maluco é o Ouro 4, bro Ele só tá focado nas skins, só E aí, mano Foi ele que craftou, né? Foi ou não foi, velho? Será que ele não postou nenhuma foto fazendo esse craft? Qual é que é? Bom, algo que a gente tem que levar em conta também É que quando ele aplicou esse iBuy Power aqui Ele custava 60 mil reais, né? Versus 210 mil reais Que é o preço dele hoje Então assim, digamos que essa loucura Dois anos atrás Era quatro vezes menos loucura Do que fazer isso hoje, tá ligado? Mas de qualquer jeito, né, mano? Tá feito O estrago já tá feito Não tem como arrancar o adesivo E voltar pro inventário dele E aí ele simplesmente decidiu ficar com a skin aqui pra sempre Mas aí, se eu tivesse que precificar Essa skin hoje Baseado na Alp Dragon Lore Com iBuy Power no scope Que sai em torno aí de 30 mil dólares Eu acho que essa gangue a gente pode colocar um quatro Ou talvez até um cinco aqui na frente dela, hein, mano? Eu acho que o cara não venderia por menos do que isso aqui, mano Ele quer provavelmente lucrar, tá ligado? Cobrar quase que 90 ou 80% no preço do adesivo Então provavelmente o cara deve tentar vender por isso aqui O que mais que ele tem, galera? Glockzinha Ah, essa Glock é irada, mano Galera, perto de 220 até mais um pouco 220 a 240 mil reais, assim Mas, ó, o inventário tá respeitável, viu, mano? E temos ainda uma 661, velho Ela ficou pro final E é um tema que a galera na China e no mundo inteiro Sempre gostou muito Fogo e gelo, né? O famoso Fire and Ice Que é única no mundo também Ele pegou há pouco tempo, mano Por isso que ele chamou muita atenção, tá? Quando esse cara lançou essa 661 50 dias atrás, né? Ela devia tá custando o quê, mano? Se fosse sem adesivos nenhum Eu diria que 58 ou 59 mil dólares, tá? Esse é o preço do mercado hoje pra 661 sem adesivos minimal wear Mas, essa daqui, ela pode vender como se fosse um 4 Titans, tá ligado? Porque o Hyper Power é o preço do Titan, mano Basta um colecionador que goste essa combinação Vermelho, azul, fogo e gelo, né? Pra pagar o preço que deve custar E essa skin aqui, galera Eu vi o pessoal vendendo por mais de 1 milhão de reais, mano Então, assim, eu acho que tá perto de 1 milhão e 200 mil, tá ligado? Um bagulho é assim, mano Ó, só pra vocês terem uma noção, tá? Aqui no mercado chinês achei uma parecida Que, inclusive, é uma que eu tava interessado tentando comprar, mano Conversei com esse colecionador no passado Só que eu achei o float meio alto Se trata de uma 661 4 Titans Porém, o float 0.29 Percebam como que o desgaste é bem aparente Numa minimal wear versus field tested A gente consegue ver algumas marquinhas pretas, né? No azul e tal Claro, não é tão perceptível assim Ó, percebam que essa daqui com float um pouquinho mais alta Ela é um pouquinho mais desgastada, realmente, né? E esse cara aqui que tá vendendo essa AK661 Ele tá pedindo 780 mil reais Até que não tá caro, velho Até que não tá caro Eu acho que essa outra skin aqui que a gente acabou de ver Deve custar 1 milhão, mano Não chega mais do que 1 milhão, não, viu? A diferença da 661 field tested pra minimal wear Sem anexos nenhum Tá em cerca de 100 mil reais 800 mais 100, 900 Talvez dá pra levar essa daqui por menos de 1 milhão Mas, enfim, que inventário fantástico Calculei aqui, mano, uns 3 milhões de reais pra mais Qual skin que vocês mais gostaram? Deixa aí nos comentários E a gente se vê na próxima Tamo junto, galera Falou!